Vocês vão precisar de um tubete roxo para fazer a nave do bus. Vou também disponibilizar esses moldes aqui abaixo no bloco de informações e vocês passem para a cartolina e EVA da cor correspondente. E em seguida vamos montar a nave do bus assim como o vídeo. Tchau! Tchau! Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!